E aí E aí E aí E aí É pessoal Lelere que é sulquinho Eu vou no sulquinho E aí 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 Primeiro produto que estamos vendendo Suco do Lelerme Pra poder dar força pro peão Vamos lá Você que gosta de pescar? Tem sede? Suco do Lelerme É dos grandeiros Oferecimento Suco do Lelerme Beba com moderação